E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o espinho do porco espinho, ou isso, né pessoal? Muita gente tem falado assim, será que o meu cachorro foi, ele levou vários espinhos de porco espinho, né? Será que se eu cortar aqueles espinhos fica mais fácil remover, pessoal? Então, eu vi muitos vídeos aí propagando informação, falando que tem que cortar, porque meu avô disse que tem que cortar, porque é tradição onde eu moro, que tem que cortar porque ele sai mais rápido, ok pessoal? Então, muita gente tem falado essa frase aí, que tem que cortar o espinho do porco espinho para poder tirar, né pessoal? E eu pesquisei, eu fui lá no, pesquisei nos hospitais veterinários dos Estados Unidos, né? Nos mais altos hospitais, os que tem, os que são mais renomados, né pessoal? Lá dos Estados Unidos, então pessoal, o que eu vou falar agora não é brincadeira, não é mentira, não é coisa assim, não é em verdade, são pessoas que estudam os animais há muitos anos, fazem mestrado, doutorado, né pessoal? E eu vou escrever para vocês qual foi a resposta que eles me deram, ok pessoal? Então, vamos lá. É simplesmente um equívoco cortar os espinhos do porco espinhos embutidos, com a crença de que irá esvaziá-los, tornando mais fácil removê-los. Cortar a arte faz apenas com que a pena lasque mais facilmente, ok pessoal? Então, se você cortar os espinhos, a ponta do espinho ela fica mais quebradiça, por quê? Porque o espinho perde a estabilidade, então fica mais fácil da ponta que está presa dentro do animal, ela quebrar lá dentro e ela ficar lá dentro, né? Cortar a arte faz com que apenas apenas lasque mais facilmente, o que acaba dificultando a sua remoção, ok pessoal? Então dificulta a remoção cortar o espinho do porco espinho, não vai nessa de que muita gente fala, ah não sei o que, olha só, aí mostra a diferença, ah eu cortei fica mais fácil, não sei o que, pessoal, não cai nessa, isso é, as pessoas estão alucinando, as pessoas não sabem o que estão fazendo, ok pessoal? Também pode permitir que segmentos de espinhos se alojem nos tecidos, ok pessoal? Então é muito importante quando você for tirar o espinho do porco espinho, que você não corte o espinho, pessoal. Eu tenho um vídeo aí explicando exatamente como fazer para você tirar o espinho do porco espinho, eu vou deixar aí na descrição aqui desse vídeo, ok pessoal? Então eu vou ficando por aqui, espero que tenha te esclarecido, ok pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar um like, ok? Muito obrigado pessoal, até mais, tchau!